O governador chegou nesta sexta-feira da viagem realizada em companhia do presidente Lula a Israel, Palestina e Jordânia. Ele comentou sobre o sucesso da missão de paz empreendida durante a primeira visita oficial brasileira a estes países. A viagem foi muito positiva e eu me sinto muito orgulhoso de ter participado desde o momento que eu recebi aqui em Salvador, lá em Undino, o presidente da autoridade palestina, o presidente Abbas, e fui a convite do presidente da república, como governador do grupo do presidente da república, como governador judeu, participar dessa empreitada. Eu acho que ela foi um sucesso, eu queria dizer, do meu orgulho como baiano, como governador, como brasileiro do grupo do presidente da república, de ver o carinho que as pessoas têm com o Brasil, o respeito que eles têm pela nossa caminhada mais recente e o respeito que eles têm também pela liderança do presidente Lula. Ficou claro que os dois lados, israelenses e palestinos, acreditam numa possível mediação feita pelo Brasil, não só pelo presidente Lula, mas feita pelo Brasil. Ambos disseram que o presidente e o país têm credibilidade com os dois lados, com os judeus e com árabes, com israelenses e palestinos. E é claro que para mim foi um momento assim de uma emoção especial, como judeu, como governador, ter amanhecido em Jerusalém, território israelense, ter dormido em Belém, território palestino, acompanhado o esforço do presidente Lula, que disse muito claramente que ele não quer ser o protagonista principal, porque ele entende que os protagonistas principais são o povo judeu e o povo árabe, o povo de Israel e o povo da Palestina. A nossa posição é muito clara, a gente defende a convivência pacífica entre o Estado palestino e o Estado de Israel. E eu creio que as pessoas querem isso, mediadores que tenham informações, posições, mas que não tenham lado, cujo lado seja o lado da paz. E foi isso que o presidente Lula reafirmou. Eu considero que a visita foi extremamente exitosa. O ministro Celso Amorim, nesse momento, está na Síria, já como desdobramento da visita que a gente fez. E eu acho que, aos poucos, com muito cuidado, porque negociação diplomática tem muito tempo para se falar, sem holofotes, para depois poder apresentar o resultado. E eu creio que nós temos maturidade, a diplomacia brasileira, a liderança do presidente Lula, para realizar um papel que é importante para o mundo inteiro, que é a paz do Oriente Médio. Wagner enfatizou também as oportunidades comerciais reforçadas pela visita oficial. Em Israel, particularmente, eu tive um diálogo com o ministro da Indústria e Comércio, e vejo possibilidade em duas áreas. Na área de tecnologia, nós estamos montando, fazendo, inaugurando o Parque Tecnológico aqui de Salvador, e eles se mostraram interessados em ter alguma empresa israelense. Nós vamos continuar esse diálogo aqui com a Embaixada e com o Consulado de Israel na área comercial. E, portanto, na área de tecnologia, eu vejo um potencial muito grande. E também na área de agricultura, já que Israel tem uma expertise muito grande na área de irrigação e na área de reaproveitamento da água e também de dessalinização. Então, está aberta uma oportunidade de negociação. Eles devem mandar uma missão para cá. E eu creio que a gente tem muita chance de trazer algum investimento deles aqui e de ter um acordo de cooperação técnica nessa área do uso da água e da agricultura. Por fim, o governador comemorou os últimos resultados da geração de empregos na Bahia. Era o dia do meu aniversário, então, foi um belo presente para o governador. O resultado de que, mais uma vez, em fevereiro, nós batemos o recorde da geração de emprego com o dobro do último recorde, que era 2005. Agora nós geramos mais de 6 mil empregos em fevereiro de 2010. Para mim, é uma notícia boa e eu tenho certeza que ela está atribuída à política econômica do governo federal, que tem feito o Brasil passar pela crise de uma forma mais suave e continuar crescendo. E também, evidentemente, pelos programas sociais e pela transparência com quem a gente vem conduzindo a economia baiana. Eu creio que os empresários percebem que a Bahia tem qualidade de mão de obra, tem um governo que respeita as regras, respeita o acordo firmado, tem muita transparência. E, repito, nós estamos conquistando aquilo que plantamos desde 2007, os investimentos com a geração de emprego, que, para mim, é aquilo que é mais importante. Não existe política social melhor do que a geração de trabalho, emprego e renda. Janeiro e fevereiro, nós geramos da ordem de 20 mil empregos só nos dois meses. Isso, para mim, significam 20 mil famílias que conseguem ter uma vida melhor porque conseguem colocar a comida, a saúde dentro de casa, fruto do seu próprio trabalho. Eu espero que, nos outros meses, a gente possa continuar batendo recordes e vou continuar trabalhando nesse sentido. Transparência, igualdade de oportunidades, atração de novos investimentos, qualificação da mão de obra e programas sociais. Nessa linha, eu tenho certeza que a Bahia vai continuar crescendo acima da média nacional e gerando também empregos acima da média nacional.